Abertura 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 Dorme, diga, vai, o que se move, não desistas de lutar, com vontade vais lá chegar, acredita, tu és forte, confia no teu norte, corre, volta, vai, tu vais confiar, volta. Vai, não vais desistir, volta, vai, tu vais confiar, volta, vai, tu vais confiar, volta, vai, não desistas de lutar, vai. É o fim Corre, luta, vai Tu vais conseguir Luta, vai Não vais desistir Luta, vai Corre, luta, vai Tu vais conseguir Luta, vai Não vais desistir Luta, vai Tu vais conseguir Luta, vai Confiar no norte Luta, vai Luta, vai Luta, vai Luta, vai Obrigado.